Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para te entregar nessa noite. Escuta com bastante atenção o que Deus mandou eu te entregar. Eu falo com muita propriedade que Deus mandou te entregar e não tenho dúvida que é a você e com você que Deus quer falar, porque eu tenho certeza que tudo o que acontece é da permissão ou pelo agir do próprio Deus. E Deus, Ele não permitiu, mas Ele está fazendo que este áudio chegue até você. Como eu digo sempre, Deus, Ele tem as formas e os meios de fazer com que suas revelações e mensagens cheguem até as pessoas que Ele escolhe. O Senhor, nesta noite, mandou eu te dizer que a partir de agora, Deus começa a tirar situações, coisas e até pessoas da sua vida. Tudo isso para te dar livramento. Eu vou orar por você nesta noite. E não esqueça desta oração que você vai receber hoje, porque começará um tempo na tua vida de mudança de cenário. Existem algumas situações, existem algumas coisas que vão acontecer na sua vida que tudo será por causa de um trabalhar do Espírito Santo. Não se assuste se pessoas saírem da sua vida. Não vá atrás de quem Deus tirar da sua vida. Depois desta oração, pessoas sairão da sua vida. Talvez, no princípio ou no momento, você até sofra um pouco, mas acredite, Deus tira algo agora da sua vida ou Deus tira alguém agora para te dar um grande livramento no futuro. Tudo o que acontece é pelo agir e pelo trabalhar de Deus. Existem situações que Deus vai tirar da tua vida. Existem até lugares que Deus vai tirar você de certos lugares. Existem até portas que Deus não vai permitir que se abra na sua vida. Não se entristeça. Não se lamente. Tudo isso vai fazer parte de um grande livramento de Deus para a sua vida. Muitas vezes, você pede algo a Deus e, na verdade, Deus te dá totalmente ao contrário. Sabe por quê? Porque você só conhece o hoje e Deus conhece o futuro. Existem coisas que você pede a Deus hoje e que Deus vê lágrimas no seu futuro, se Ele te entregar. Então, por uma questão de cuidado e livramento, existem portas que o próprio Deus fecha. Existem ambientes que o próprio Deus tira você de lá. Porque Ele sabe o que está fazendo. E nesta oração, eu vou apresentar a tua vida para Deus. Grandes serão os livramentos. Aleluia! Eu sinto Deus aqui ao falar isso. Grandes serão os livramentos. A partir desta oração de hoje, você vai ver que Deus vai tirar você de algumas situações. Deus vai afastar pessoas que você até achava que queria seu bem. Mas, na verdade, eram pessoas falsas. Muito falsas. E você não sabia disso. Mas Deus está cuidando de você. Aleluia! Prepare o teu coração porque eu vou orar. Gostaria que nos comentários você deixasse seus pedidos de oração e, principalmente, o seu nome. Para que eu venha estar apresentando a Deus. Sempre, sempre, eu vou estar vindo nos comentários para apresentar os nomes das pessoas que escreverem. Então, nos comentários, deixe os seus nomes e também o seu pedido de oração. E também quero pedir a você que deixe já o seu gostei. Se você não deixou ainda o seu gostei, aperte aí em gostei, porque isso fortalece esse canal. Para que ele continue sendo um canal espiritual e que tenha alcançado milhares e milhares de vidas. Toda vez que você deixa o seu gostei, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo é bom. E ele pode enviar para outras pessoas. E se você não se inscreveu, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. É importante você apertar também, para que outras ministrações e revelações da parte de Deus, você venha estar recebendo. Tá bom? Então, deixe o seu gostei, aperte em inscrever-se. Você não vai pagar nada. E prepara o teu coração, porque nesse momento eu quero orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento de oração. Pai, eu tenho certeza que tudo o que acontece é da tua permissão. E se esta oração está chegando até esta pessoa hoje, é porque o Senhor tem um propósito de entregar livramento na vida dela. Livramento, meu Deus, nós sabemos que não é só de morte, não é só de acidente. Livramento também, meu Pai, o Senhor livra quando o Senhor nos tira de ambientes. Quando o Senhor tira pessoas, meu Deus, que estão em nossa vida. Pessoas que dizem ser amigas. E na verdade, meu Pai, são pessoas falsas. Livramento também é quando o Senhor fecha uma porta por um cuidado, porque nós só sabemos o hoje, mas o Senhor conhece o futuro. E neste momento de oração, aleluia, eu sinto a tua presença aqui, o agir e o trabalhar do Senhor. E eu tenho uma certeza que nesse momento de oração, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a operar. E tudo aquilo, meu Pai, que seria lágrima, que seria desespero, que seria angústia nessa vida, o Senhor está tirando agora. E até pessoas, meu Pai, que fariam essa pessoa sofrer, que iriam trair a confiança desta pessoa. Neste momento, começa o tempo de livramento. O Senhor vai tirar também as pessoas que não são verdadeiras, que, meu Pai, querem ver o mal desta pessoa. Meu Deus, sorriem para esta pessoa, mas no coração desejam o mal. Traga, meu Deus, o livramento. Traga, meu Deus, a vitória. Traga, meu Deus, as bênçãos dos altos céus para essa vida. Levante a tua mão direita nesse momento e diga assim comigo. Meu Deus, eu confio no Senhor. Por isso, nesse momento, eu quero entregar o meu futuro em tuas mãos. E o que o Senhor fizer, eu sei que é melhor, o melhor para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, você diga amém e diga graças a Deus. Amém? Você toma posse? O livramento começa a partir de agora na tua vida. Confia em Deus. Ele sabe o que vai fazer na sua vida. Esta oração é uma oração específica para essa noite. Então eu gostaria que você deixasse Deus te usar. Esta oração que eu fiz esta noite é uma oração fortíssima para Deus entrar com providência no futuro e mudar destino. Eu quero que você mande esta oração, envie esta oração para todas as pessoas que você ama de verdade e que você quer o bem. Quando elas receberem esta oração e ouvirem este áudio, elas vão entender que elas são pessoas especiais para você. Amém? E se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tiver Instagram e não me segue, seria um prazer para mim ter você no meu Instagram. Me siga no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Me procure lá. Toda semana eu tenho feito a live das Divinas Revelações. Debaixo dos dons espirituais eu vou chamar você pelo seu nome. Eu vou entregar tudo o que Deus mandar. Tá bom? Instagram Bispo Bruno Leonardo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho